Eee WNVideos, tamo junto meu mano Sem naranja, esse é o pique do Jardilândia, não tem caô Esse é o pique do Jardilândia, é o complexo do JD É a troca do J, é a Jardilândia, é o tio Dongo Mó saudade do meu paizão G, pô, nós tá cheio de ódio Aí, manda peitar nós, tambor de 75 nós tem um montão Glock e rajada nós tem um montão, várias frestas não tem caô Nós somos comando vermelho, em geral, tá ligado Porque aqui no JD tá tudo ritmado E se brechar no escadão, tu vai ficar pegado Os faixas pretas aqui do J, já tão revoltado Nós somos comando vermelho, em geral, tá ligado Porque aqui no JD, tá tudo ritmado E se brechar no escadão, tu vai ficar pegado Os faixas pretas aqui do J, já tão revoltado Nós tá na pista só botando as cargas pra andar Se é viciado pode vir que tu vai se acabar Nossa gestão é inteligente, é o bonde dos cria Nós marca no plantão de noite e também de dia Se os alemão botar a cara que a bala come É só soldado perigoso na gestão do grupo Se tu não conheces amigo, tu vai conhecer Mano 2C, mano menor e mano NG Vem o meu parceiro, o Piero, o Pepe e o Piloto Nós não aceita vacilão, aqui é um pelo outro Geral de pistola e granada já pronto pra guerra É só bandido, bom de dedo que mire e não erra Fim de semana aqui no J, o baile come firme A nossa mistura perfeita é a putaria e o crime Geral torrando um baseado e bafando um lança E sexta-feira na favela a noite é uma criança Os amigos ficam privados, muita liberdade E Deus tem um bom lugar, os que deixaram saudade Nós tá na pista cheio de ódio em memória dos irmão Que tão fazendo maior falta no nosso moão O crime rola e a gestão tá milionária Só fugiu do novo, granada e glock e rajada Tambor de 100, eu quero ver se vai peitar O grave do G3 e o acústico da Vá É a tropa do Jardilândia, pela facção se vê É o trem A nossa tropa é fortemente preparada Donita no AR, tá buscando na entrada Oi, bota a cara que vocês vão se fuder Essa é a tropa do Jota, é a tropa do Jota Porra, tudo dor de ponta foda É nóis WN vídeo tá pique, granada sem pino Tudo que lança explode Aí WN, lança a braba 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 E em cima da esquerda a minha graquia jada Bande do Jardilândia, o bandido furarão tá A tropa do... tá aí na pista Se tu tentar a sorte, se confia que eu já sei Que você não tenta invadir aqui onde brindado Não tenta a sorte aqui, vai se fuder com seu safado Você não vem à noite, só que é vídeo de arra Na hora da escola que eu vá te apliquei Em cima dos canas com a minha claquia jada Bandido já de longe é um bandido furalado A tropa do... tá aí na pista Meu modelo falando tem jeito WN Vídeos é O Braco